Um animal pré-histórico, carnívoro, e com dentes caninos que chegavam a medir até 50 centímetros de comprimento. Descubra as surpreendentes habilidades do tigre dentes de sabre, o maior predador implacável da Era do Gelo, e saiba como ele atacava suas presas. Esse grande felino, foi conhecido como o rei da pré-história. O tigre dentes de sabre é um animal já extinto, também conhecido como smilodon. Esse grande felino se destaca por uma visível característica. Seus dois caninos extremamente alongados e saltados para frente. No entanto, o smilodon não tem nenhuma ligação com o tigre de nossa época. O tigre dentes de sabre era um animal grande que pesava de 160 a 280 quilos, maior do que os leões e os tigres siberianos. O tigre dentes de sabre era diferente dos grandes felinos vivos. Ele possuía patas dianteiras proporcionalmente mais longas e um corpo muito mais musculoso. Seus enormes dentes caninos superiores são longos e achatados e como uma daga, para atacar suas presas. O maior predador da pré-história viveu nas Américas no período de cerca de 10 mil anos atrás. Suas principais presas era a megafauna, que eram os enormes animais como mamutes, bisões, camelos e mastodontes. Sua especialização nessas criaturas gigantes pode ter condenado esses caçadores, quando suas presas da era do gelo morreram. Que também eram maiores animais do mundo. Como todos os felinos, esse animal da era do gelo era carnívoro. Os Milodon provavelmente usavam seus caninos enormes para esfaquear suas presas, em vez de agarrá-los e prendê-los. Isso o ajudava a bater os animais maiores com seus grandes dentes. Com seus dentes de sabre grandes e mortais ele atacava sua presa ao esmagar sua garganta. Esse felino da era do gelo era capaz de correr a velocidades imensas, de aproximadamente 30 km por hora. Como algumas espécies modernas de felinos, os tigres dentes de sabre roem os ossos de suas presas. Mas ao lutar contra presas ou oponentes mais capazes e defensivos, o Smilodon entrava em um frenese de batalha extremamente selvagem, descontrolado, perigoso e imprevisível. Atacando loucamente o oponente com suas garras, e atacando qualquer coisa em seu caminho que ficasse muito perto. Era realmente uma loucura. Esse felino pré-histórico tinha o costume de caçar em bandos, mas quando um Smilodon caçava sozinho, ele também era muito perigoso e entrava em uma batalha frenética com seu oponente. O tigre dente de sabre era realmente um felino rápido, elegante, e um verdadeiro predador nato. E aí o que você achou dessa fera indomável? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Acesse também os links aqui na descrição do vídeo. Deixa seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo.